É que a Fátima hoje está de parabéns e queríamos cantar-lhes parabéns com todos vocês. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Por dia em dia, dia em dia, canta mais os depósitos. A na minha vida, grande, uma são de brinquente. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Agora, muito boa noite. É com esse prazer que faço parte deste brilhante espetáculo que é provérbio, com tanto trabalho, tanta dedicação, consegui trazer até nós esta noite. E digo sempre, portugueses, não deixem morrer a fada. Portanto, um grande parabéns. Quero dedicar, portanto, este meu fado a todos vós, muito especialmente à minha mesa, às minhas amigas que vieram de Portugal, à Fátima, portanto, à Marta, a todos. Vou dedicar-os em silêncio e se vai cantar o fado. Já à noite, nas horas calmas, sozinha à luz do ar. O fado procura as almas que andam para lhe a sonhar. Corro os poivos de Lisboa, desce às queiras da Moira, vai no ar, na Dragula, e anda pelos pés de Alfa. Cidade da Moira, vai no ar. Silêncio, deixem ouvir as guitarras. Cidade da Moira, vai no ar. Cidade da Moira, vai no ar. Este fã, 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 filha, terra, dã-te, para aí nunca embo crer. Mas diga-se que agora o fã vai pôr-lhe partos em chumas E pôr tristezas de lado, sempre é sabedecido. Diz que vai andar tranquilo, gozar mais alguma vez. Se assim é, vamos ouvi-lo chorar pela última vez. Silêncio, deixe-me ouvir as guitarras. Dizendo o que são estres árvores, chorando numa voz louca. Silêncio, deixe-me ouvir este fã. Partido de ter a dar, pai, nunca embo crer. Silêncio, deixe-me ouvir. Neste peito Partido de verdade Para ir boca em boca É, está mal, está mal, está mal Deve ter sido os berros, sem júri, fiquei um bocado afónica, mas está bem Ora, e agora uma música? Que vocês vão todos cantar comigo, ok? E vão-lhe dizer onde é que é tudo bom e tudo melhor, hein? Vamos lá! Como é que está o som aí em braço, está bom? Está bom? Está bom! Nos braços da madrugada Lisboa fecho acordar Seus olhos da água salgada São leis do extremo do mar A voz fresca do ardino A chuva do sol a nascer É, é que o ar e o melório de uma varina Ao descer uma colina Sabe o gosto de viver Onde é que o sol tem mais pela claridade Liga-o! É em Lisboa É em Lisboa Onde é que a noite está por lá de saudade? É em Lisboa, é em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa, é em Lisboa. Não há no mundo cidade. Corre em Lisboa, corre em Lisboa. Caruas são dozeiros. Corremos há baracais e há moços que andam pescando que as chapas nos aranais. Lisboa, é em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa, é em Lisboa. Onde é que a noite está por lá de saudade? É em Lisboa, é em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa, é em Lisboa. Não há no mundo cidade. Corre em Lisboa, corre em Lisboa. Corre em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa, é em Lisboa. Não há no mundo cidade. Corre em Lisboa. Corre em Lisboa.